Você está entrando em uma área segura. Os letreiros estão apagando toda hora. Igual a luz daqueles escritórios. E o aquecimento vai e volta. Acho que deu pau na eletricidade, sei lá. Tá, tá. E o que a gente tem a ver com isso? Hã? Agente, temos um problema sério com a rede elétrica na Times Square. Vou deixar o Rhodes explicar os detalhes. Ele vai ser o seu ponto de contato nessa operação. Obrigado. É o seguinte. Deu pane em um transformador e isso está causando quedas de energia. Normalmente não seria nada demais, mas a normalidade já partiu há um tempo. Se deixarmos isso rolando muito tempo, teremos problemas críticos na ilha toda. E isso não seria nada bom. Temos provas potencialmente incriminatórias de negligência de uma grande corporação. E a sugestão de que alguém estava mais próximo da cura do que imaginávamos. Temos que achar a pessoa que originou essa prova. Estamos procurando uma possível delatora. Uma funcionária da Vexix chamada Judy Walters. Foi vista pela última vez na sede da Vexix. Oi, com licença, senhor. Tenho que pedir que o senhor se retire. A gente está soltando se secar. Tenha dor. Oi, me desculpe, mas precisam pegar suas coisas e sair daqui. Esta propriedade é privada e está obstruindo o trânsito. Não tem trânsito aqui, cara. Qual é? Eles não são monstros, senhor Valassi. Vou tentar persuadí-los novamente. Mesmo que você não consiga persuadí-los. Olha, olha, você não precisa divulgar isso, mas... Se pelo menos me deram algum tipo de prova... Tenho que ir. Depois te ligo. Não tem trânsito aqui. Não tem trânsito aqui. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Não tem trânsito aqui. Tchau, tchau. Espera aí. Senhor, vá lá. Se é sério, não vou abrir a boca enquanto eu não der outra chance de fazerem a coisa certa. Sabe, pensei em pedir folga hoje, dizendo que estou doente. Minha garganta está doendo, mas está chegando a avaliação periódica. Oi, Judy. Judy, chamaram você na sala da diretoria. Judy? Sabe, com alguma mão de obra e recursos poderíamos achar a cura. Eu só achei que, talvez, quem sabe, a humanidade falaria mais alto. Seguraça. Matthew, a senhorita Jury está descendo. Poderia detê-la, por favor? Ajude. Tá bom. Eco disponível para reprodução. Estão nas proximidades. Ah, senhorita, senhorita Judy, espere aí, por favor. Solta! Solta! Mas o que está acontecendo aqui? Solta! Não, não é brincadeira. Ela simplesmente acordeceu bem na minha frente. Não, mas espera aí. A história não acabou ainda. É, não acabou bem. Se a Vexix estava no caminho para uma possível cura, esse pendrive poderia ter a informação de que precisamos. Vou ver se consigo rastrear esse tal de Rick Valassi. Obrigado, gente. Agente, fui informada de uma ocorrência com reféns em Hell's Kitchen na OS-42. Sua ajuda seria útil. Para não dizer mais. Não aponta isso para mim. Você não precisa fazer isso. Deixa eu ir. Ninguém precisa morrer. Vou matar esses desgraçados. Atenção, presença inimiga detectada. Atenção, presença inimiga detectada. Atacar! Para a gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Deixa ninguém escapar. Sem parar. Você não vai longe. Você não devia estar aqui Porra, onde vocês se meteram? Eu sabia Vamos zoar Nenhum de vocês Vamos zoar Nenhum de vocês Nenhum de vocês Muitas pessoas vão ser escoltadas para casa Que bom que você chegou lá na hora Muitas pessoas vão ser escoltadas para casa Muitas pessoas vão ser escoltadas para casa Chamando todas as unidades Roubo de caminhões da Sierra na West 42 Precisamos desses remédios Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Você já vai ver Não pegue leve comigo, não dá pra se esconder pra ele. Os infelizes pegaram ele. Não pegue, não se consegue. Não pegue, não pegue. Vem de volta, não pegue. Não tem fim de permissão pra matar. Fora, Rancamor. Não tem fim de permissão pra matar. Não tem fim de matar. Não tem fim de matar. Não tem fim de matar. Ele já é! Não tem fim de matar. Vou fazer por merecer. Não tô nem me esforçando. Não tem fim de matar. Não tem fim de matar. Não tem fim de matar. Eu vou pagar você. E aí Qual é sem desistir E aí E aí E aí E aí O idiota do seu tipo não é nada pra mim! O que você tá aí? Aê! Parece que é nós dois! ... ... ... ... ... ... ... O que é que eu gosto? Melhor desistir uma vez! O que é que eu gosto? Bem de perto! Sai da nossa área! Ele morreu! É só pegar e atirar! Ele morreu! Ei, você não tem isso! Ele morreu! 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 Não! Quero ver se você me pegue! Seja! Vou ganhar o dia quando te pegar! Vai, meu Deus! Vai, meu Deus! Precisamos muito desses suprimentos. Obrigada. Isso é uma coisa... Acho que já passaram por aqui. O que é que? O que é que é que eu faço? Seja! Vem! Nossa prioridade máxima é reconectar o transformador da Times Square antes que o distrito todo fique sem energia Posso guiar você ao longo do processo Eu acho, eu espero Cacete Tá legal, vamos lá Precisamos desligar a energia manualmente Quando eu digo precisamos, quero dizer você Não é uma tarefa muito intuitiva, mas confia em mim Não quero me gabar não, mas sou bem famoso Mas pode fazer o que quiser O que quiser Não é uma tarefa muito Tchau, tchau. Vamos lá. Desliga o interruptor. Eu juro, é só isso. Beleza, desligamos a energia. Agora você pode mexer no transformador sem virar torrada. Lamento, Rhodes, mas preciso comandar esta missão. Antes de perdermos a conexão com as câmeras, identifiquei os corpos naquele local. São agentes da Division. A gente, suas outras missões vão esperar até descobrirmos o que aconteceu. Típica federal de merda. Tem uma delegacia aqui perto. Vou mandar o endereço. Eles devem ter imagens das câmeras do metrô. Tenha cuidado. Com todos esses tiros chamando a atenção dos Rikers, vai ter muita gente de olho em você. Eles não vão desperdiçar um alvo tão valioso assim. Inimigos adicionais detectados. Carrega eles, que escondeu eles. Não é pra pegar leque. Aviso. Inimigos adicionais detectados. Aviso. Inimigos adicionais detectados. Inimigos adicionais detectados. Continua em pressa avanças! Continua em pressa avanças! Não adianta se iludir! Mas vai te matar! Não dá pra se esconder pra sempre! Vai, galera! Me dá cobertura! Ele não vai durar muito lá embaixo! Ele tá ferido! Tá no papo! Não adianta se iludir! Mas vai te matar! Não adianta se iludir! Não adianta se iludir! Tá bom. Vou procurar aqueles agentes nas gravações. Pode continuar a recuperar a energia. Ela já te liberou? Por que não que meu trabalho seja importante? O que precisamos pra religar tudo isso é uma caixa de fusíveis que funcione. Warren Gate é o nome da companhia elétrica. Eles mandaram uma equipe pra fazer alguns repados. Mas a equipe nunca chegou. Ou seja, nunca existiram. Ou seja, essas peças, incluindo a caixa, ainda estão na van. Eu sei mais ou menos a localização. Se você estiver disponível. Não vou pegar vírus nenhum. Não vai ser nem difícil. Pronto, vou dar um finito. Eu só tenho que atirar. Morre logo, porra. Espera aí um pouco, porra. Morre logo, porra. Morre logo, porra. Morre logo, porra. Atenção! A área a partir deste ponto é extremamente perigosa. Não prosiga sozinho em lentes armados. O problema é existir gente como você. Levantou isso direito, né? Pode dar um jeito nas costas aí e nem adianta pedir licença médica pra mim. Você precisa ligar a caixa de fusíveis ao transformador. Eu te indico o ponto exato. Se tivermos sorte e tudo funcionar, a Times Square vai voltar a ficar acesa como se estivesse cheia de turistas de novo. Atenção! 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 Você sabe o que é pra fazer. Não tô nem me esforçando Não desisto Aí, olha a granada Eu não vejo como ele segue É pra cair matando Força eles saírem de lá Força eles saírem de lá Eu vou pagar você Força eles saírem de lá 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 Nada de crédito Força eles saírem de lá E me desistirei Não desisto É pra cair Meu Deus O problema não dá Vamos lá. Lamento. É uma posição exposta. Os Rikers não são burros. Vão vir atrás de você. E depois do que você fez quando entrou, eles vão caçar sua cabeça. Inimigos detectados. Inimigos adicionais detectados. Inimigos detectados. Inimigos adicionais detectados. Inimigos 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 detectados. Aviso. Inimigos adicionais detectados. Aviso. Nós temos fogo na explosão. Vai ser um prazer te matar. Não desiste. Eles vão ter que dar as caras. Vocês vão fazer a caro. Os caras acertaram ele. Vai ser um prazer te matar. Não desiste. E aí Você não vai acabar com a minha festa. Ei, não é pra ter nenhum porco? Você não vai acabar com a minha festa. Merda! Ei, não é pra ter nenhum porco aqui. Você não vai acabar com a minha festa. Ah, não é minha primeira vez. Ei, não é pra ter nenhum porco aqui. Ei, não é pra ter nenhum porco aqui. Pronto, estamos de volta. A rede parece estável, as luzes estão ligadas. As luzes que não foram atingidas, pelo menos. A Times Square voltou ao normal. Muita gente vai ficar feliz com isso. Agente, recuperamos imagens de câmeras, mostrando o que aconteceu com alguns dos nossos colegas na primeira onda. Agora estou mais determinada ainda. Escreve o que eu estou dizendo. Essa história não acabou. A gente vai ficar feliz com isso. A gente vai ficar feliz com isso.